E aí pessoal, World App Zero na área, beleza niggas? Galera, seguinte, retornando aqui ao last day, mano, acabei de passar por uma ordem de zumbis aqui, que destruíram meu barraco, mano, deixa eu reconstruir aqui, pra isso eu vou precisar de madeira, vamos achar madeira, achei aqui já, e vamos reconstruir, vocês percebem que meu barraco já tá bem mais avançado, né, do que da última vez que vocês viram, colocar aqui, beleza, aqui entra uma porta, e aqui normal, então tá bom, então já reconstruí aqui, passou a ordem de zumbis, eu acho que não avacalhou muito não, deixa eu ver aqui as coisas que estão sendo feitas, deixa eu ver aqui meu core state, é, vixi, tô precisando tomar uma água, deixa eu pegar um pouco aqui, usar, beleza, usei, tô com fome, 81 não, tá bom, é, então, beleza, beleza, galera, esse jogo aqui tá muito louco, mano, tá muito louco, deixa eu recarregar aqui minha garrafinha d'água, tá muito, muito louco mesmo, é, deixa eu ver aqui o que eu preciso estar fazendo, na verdade, na verdade, aqui eu já fiz tudo, agora eu preciso ir pro level 10, né, tô no level 8, quase indo para o 9, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou me equipar aqui, pra, pra, pra poder, ir buscar alguma coisa, tá, galera, ir buscar alguma coisa, eu vou pegar um cartão de acesso aqui, que eu acho que eu vou lá na base, meu, vou lá na base militar, cadê o cartão de acesso, aqui, achei, vou lá na base militar, galera, pra, pra pegar alguns recursos, então, a gente vem pra cá, todo dia, galera, chega uma horda de zumbi, tá, no seu, no seu território, por enquanto, eu não tô conseguindo me defender, se vocês olharem aqui no mapa, ó, 23 horas e 57 minutos, pra horda de zumbi que tá aqui, chegar aonde eu estou, tá, galera, eu vou nessa base aqui, é, e como eu tô com a barra de energia cheia, eu vou dar um run aqui, pra poder chegar até lá, tá, então, vamos, é, o que lascou um pouco foi essa barra de energia, tá, se você for jogar com muita frequência mesmo, mas, isso, pra mim, não atrapalha, tá, mas, que, assim, é, se o jogo fosse premium, ao invés de, é, freemium, né, ao invés de, fosse premium, ao invés de freemium, seria melhor, né, não ter a barra, obviamente, mas, se tem, né, faremos o que? Vamos ver o que tem aqui, não tem nada, vamos arrombar esse armário aqui, galera, vamos arrombar esse armário, ó, tem lâmpada, tem um monte de coisa aqui, esses daqui eu já tinha arrombado, se eu não me engano, e aqui também, e aqui também, beleza, é, eu tinha um cartão de acesso, né, então, é sucesso, vamos aproveitar aqui, ó, e, eu acho que é com esse machado aqui, e vamos derrubar umas árvores, pegar aqui uns, ó, level up, aí sim, hein, falta um level só, pra eu desbloquear mais coisas, tá, galera, aqui eu preciso de algumas madeiras, então, vou pegar, tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas online, então, pode vir uma pessoa mais forte, e, querer me matar, então, todo cuidado é pouco, mas, aqui é um bom lugar, ó, pra conseguir, pegar árvores, né, galera, pegar árvores aqui, ó, lembrando, galera, que o jogo é gratuito, tá, para baixar, então, segue o primeiro link da descrição do vídeo, vocês pediram série, e eis que aqui estou fazendo a série, tá, ligado, hoje é o dia do lenhador aqui, ó, que eu tô derrubando árvore pra caramba, porque madeira é um requisito importante, basicamente, tudo que você vai fazer, ah, quebrou meu machado, não acredito, não creio, vamos ver se esse daqui dá pra usar, acho que esse daqui não vai dar pra usar, mas vamos tentar, ó, não dá, não dá, não dá, não dá, é, olha, eu precisava de pedra pra fazer mais machado, meu, será que tem umas pedras perdidas aqui, vamos ver se tem umas pedras perdidas aqui, galera, ó, não vai ter pedra perdida aqui, mano, que absurdo, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, galera, o que a gente consegue fazer aqui, eu acho que eu vou pra ali, ó, ó, tá tendo um evento, ó, dá um show me aqui, onde tá esse evento? Onde tá? Tá bem aqui, ó, vamos correr pra lá, já pra pegar os recursos, entendeu? Pegar os recursos que tem lá e vazar, galera, vazar, porque o bagulho é louco, quando tem esses eventos assim, chove de negro querendo te matar, mano, chove de negro, era até pra eu ter me armado ali, ó, no caso, deixa eu, deixa eu colocar uma tocha aqui, e vamos na maciota, vamos na maciota, opa, vamos dialogar, ah, que é pra evento de troca? Não, não quero fazer troca, mano, mano, absolutamente não tô afim de trocar, caraca, só isso que você tem a me oferecer, mano? É isso daqui? Ah, puta merda, isso daqui eu tenho, isso daqui eu tenho, me arrependi, galera, esse evento aqui não foi dos bons, não, não foi dos bons, não, vamos tentar picar a mula pra outro lugar. Tem que sempre ficar de olho nesse evento, mano, sempre quando ter, você já, meu, você já vai lá e já se joga, entendeu? É... vamos aqui, ó, 26, eu acho que dá pra usar ainda. Dá pra usar e depois dá pra usar um pra voltar pra nossa base, entendeu? Eu tenho que ficar ligeiro nisso daqui, porque se você for usar o AUK, que é o andar, mano, vai demorar tipo 40, 50 minutos pra você chegar no local, né? Eu que tô gravando a série, claro, inviável, né, mano, inviável. Esperar carregar aqui, ó, 23 graus, 2h19 da tarde, Da hora que tem o tempo, né, o tempo oscila e tal, tem essa, essa dinâmica. Opa! Vamos pegar umas pedrinhas aqui. Vamos lá! Fica de olho, fica de olho, fica de olho, fica de olho porque, mano, os caras, ó, vamos craftar agora, aí, agora sim, hein, vilão, agora pegamos. Mas vamos na maciota aqui, galera, ó, vamos na maciota, puta, desvia, desvia, desvia. Você tem que ir agachado, tá, pra não chamar a atenção dos zumbis, tá, galera? Vamos aqui, ó, ih, quebrou. Quebrou, não, eita, pega. Ah, ali eu vou ter que enfrentar, não tem jeito. Não tem jeito, se eu quero o bagulho ali, eu vou ter que enfrentar. Vou ter que enfrentar esse zumbi, eu vou pegar ele pelas costas, tá, galera? Pegar ele pelas costas. Boa, boa, boa. Sem chamar muita atenção. Isso. Sem chamar atenção. Vamos ver, ó. Pegou tudo. Vamos pegar aquele outro zumbi ali pelas costas. Nossa, tem dois. Ferrou. Não chamou a atenção do zumbi. Ih, caramba. Vê o lobo. Vê o lobo. Mas, tranquilo. Pegar a carne dele aqui. E já vamos abrir aqui, ó, esse caixote aqui. Vamos abrir. Cê é louco, cachoeira. O que tem aqui? É, beleza. Vamos na maciota. Namaciotez. Inventário cheio. Pior que eu não tenho nada. Eu vou ter que dispensar uns galhos aqui, hein, galera? Dispensar uns galhos pra pegar isso daqui, ó. E usar. Comer que eu tô com fome. E seu char com fome não é bom, entendeu? Ah, tem carne ali, ó. Eu não vi. Tinha carne. Aí, comi uma carne. Beleza. Beleza. Vamos tentar pegar aqui, ó. Pegar esse cervo aqui. Eu acho que é um cervo. Boa. Sem chamar atenção. Pegamos. Beleza. Agora vamos picar mu... Ah, não. Tem mais um aqui, mano. Não acredito, Jão. Não acredito. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Vamos pegar todo mundo. Ó, já... Acabou meu... Vamos pegar. Pegamos. Beleza. Abre aqui, Rapidex. Caraca, mano. Esses zumbis vão me atrapalhar. Beleza. Abre aí. Perde tempo, não. O bagulho é louco, galera. Se vocês querem ver mais série, mano. Não se esqueça de avaliar. E vamos pegar isso daqui. Dá pra pegar. Como é que tá? Tá cheio o inventário. Preciso de comida. Beleza. Vamos nos alimentar aqui, né, galera. Porque o bagulho é doido mesmo. Já que tem um espacinho aqui, vamos pegar. Vamos tentar... Vamos tentar pegar esse cervo. Só em uma. Só em uma. Isso. Beleza. Agora vamos vazar. Vamos vazar. Já enchemos nossa mala. Já enchemos nossa mala. Vamos tentar voltar pra casa agora. 32 de energia. Será que dá, mano? Espero que dê. Espero que dê. Galera, se você tá curtindo, não se esqueça de deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Caraca, vou ter que ir andando. Então é isso, galera. Eu vou andar agora. E no próximo episódio a gente continua. Não sei se a gente vai continuar do mesmo ponto, né? Porque... É... Mas agora o que eu ia fazer? Eu ia voltar pra minha cabana e guardar os recursos, né? E voltar e pegar mais recursos e assim por diante. Eu preciso de um cartão pra ter acesso à base B aqui, ó. Você tem acesso à base A, tá? Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o próximo episódio. Lembrando que é o primeiro link da descrição. Você fará o download. Mas é isso. Valeu. Falou. Eu fui.